Eu sou do cirurgião, eu só falo por cima do que vai acontecer. Então, mas, com muito carinho, preparo tudo para o seu pai Oxumarê, cada detalhe, fez a mala para cumprir essa jornada. E está aqui conosco nessa família, mais um iaô. Para nós é muito importante que a família cresça, cada pessoa que chega, para nós, quando a família cresce, este fé do Obi, do Oropô, é que nós estamos num bom caminho, um caminho de cura, um caminho de oferta, de abundância, de felicidade. Eu só acredito num candomblé que produz a cura, que produz abundância, que traga trabalho para as pessoas, que traga coragem, que faz a pessoa acreditar nela e que ela tenha propósito. Propósito em Yoruba e Ti. Há um provérbio que diz, é o propósito que faz o caminho, não é o caminho que faz o propósito. Então o propósito vem primeiro, porque quando nós escolhemos a nossa cabeça no galpão de Ajala Mopim, nós escolhemos um propósito para o mundo. É preciso ter propósito, você precisa ter alguma coisa que lhe mova, que seja mais importante que a dor, que o sofrimento. Você tem que ter um lugar dentro de você maior do que tudo que está do lado de fora. Isso todo mundo pode fazer, para de chorar, de reclamar. Encontre esse lugar dentro de você. Se você encontrar esse lugar dentro de você, você não vai dar trabalho para o mundo, para ninguém. Só para o psicanalista, né? Que enfim, é o papel dele. Você tem que encontrar um lugar. Eu tenho esse lugar dentro de mim. Entendeu? Eu sou uma pessoa movida a orgulho. Eu morro de orgulho de mim. Eu morro de orgulho da minha trajetória. Porque vencer com o pacto da branquitude e privilégio branco é fácil. Vencer com todos contra nós é muito difícil. Então se eu conseguir, você também consegue. Levanta cedo e vai à luta. Principalmente os brancos. Ele não me vem com fragilidade. E traga meus 350 reais do novo de búzio. E o dinheiro da iniciação, o dinheiro do opi. E a reparação histórica. Reparação histórica. Vocês não querem ser antirracista? Então, traz dinheiro. Então, paga os nomes de búzio. Paga o guri, paga o ebó, paga a magia. Então, Renê veio para essa casa e nós estamos muito felizes, não é? Por receber essa pessoa aqui conosco. Aqui em casa nós recebemos pessoas. Não recebemos sexualidade. Não recebemos identidade de gênero. Todos são pessoas. Todos, todas e todes são existências. Aqui em casa não é uma questão quem você é. Quem você é será totalmente respeitado nessa casa. E nós faremos as adaptações necessárias para acolher essas pessoas. Nós faremos sem medo. E eu tenho muito orgulho dos meus filhos, da minha família, dos meus orgãs. Que ninguém questiona isso porque ele sabe. Que aqui não é a casa dele. É a casa de chamão. Na casa dele, se ele quiser ser maluco, ele seja lá. Aqui não. E aqui a voadora vai comer solta porque eu sou nervosa. E outra que eu exponho. A pessoa vai passar a gregônia. Eu dou nome sobre nome. Eu dou o quadro na qualidade do sangue. Eu dou o enredo. Então eu tenho um morro de orgulho de vocês, meus filhos. Meus orgãs, minhas requeridas. Eu morro de orgulho. Porque por entenderem que aqui é um lugar de aquilombamento, de acolher. Não é um lugar de criação de problema e adoecimento. E todo mundo sabe que onde eu não puder ser cura, eu não vou me demorar. Se eu estiver sendo adoecimento, eu vou me afastar. Todo mundo sabe. Onde eu não puder ser cura, eu não serei adoecimento. Se eu não puder ser cura, eu me afasto. Porque eu não quero adoecer ninguém. Eu sou Xangô. Xangô sim é a cura. Xangô é o fogo que queima. Xangô é a vida. E aí temos esse barco. Que está completando três anos. Porque é um casamento a iniciação. Então, depois que você casa, você precisa ritualizar o casamento anualmente. Dependendo da tradição, um, três, cinco e sete. Outras tradições, um, três e sete. Depois quatorze, depois vinte e um. E aí por aí vai, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Então tem que ter a renovação dos votos para poder continuar pagando o pai de santo. Então tem esse barco. A mãe Vanessa de Oxum. Ela é uma mãe de santo de Umbanda, com dupla pertença. Os filhos dela estão aqui. Leva, bate palmas para a mãe de santo. A caravana de Vanessa de Oxum. E ela tem a casa dela. Ela é mãe de santo de Umbanda. E Iaô no Candomblé. Está celebrando seus três anos. Daqui a pouco ela já toma sete. Vocês já guardam o dinheiro, porque ela vai rapar a cabeça de vocês e custa caro. Luna de Oxum. A nossa querida Iaô. Porque aqui as crianças também são muito especiais. São acolhidas pelo Candomblé. Então, Luna de Oxum. Completando três anos. E Tatiana Henrique. Celebrando... De Oxalufan. Celebrando também seus três anos. Axé! Segue no Instagram, Tatiana Henrique. Ela é uma grande contadora de história. Ela é atriz global. Tá, meu bem? Carro de sua boca. É uma grande atriz. Ela é professora de teatro, de dramaturgia, de história das artes. Ela é a melhor professora do Rio de Janeiro. Ela é a melhor professora do Rio de Janeiro. É verdade mesmo. Esses dias me falaram, olha, eu não vou poder ser da sua casa porque a régua é muito alta. Eu falo, é verdade, é muito alta. Se você é fraco, nem vem. Porque aqui as pessoas vêm para crescer, para fazer acontecer. Eu gosto do aleijado que anda. Eu gosto do guerreiro que só morre no décimo tiro. Sabe aquela imagem? Eu amo as imagens. A pessoa levando o tiro, eu levanto. O segundo tiro. Ela é levada e vai para cima. Só cai no décimo tiro. Eu gosto de gente assim. Eu fui educada dessa maneira. Está aqui minha mãe com 76 anos. Ainda faz iaô, faz candomblé. Faz magia pesada. Faz amarração. Coloca o nome na boca do sapo. Com 76 anos. Veja você. Então. Então. E aí, temos a querida Gisele de Rio de Janeiro. Temos a querida... Obrigado. E a quer querer, obrigado. Temos a querida... Não, mas eu não tinha esquecido o seu nome não, minha filha. Que é a Inhassan. A Inhassan é a mulher de Xangô. A Inhassan sabe o que Xangô vai dizer antes dele pensar. Então, temos a querida Gisele de Inhassan. Que está renovando seus votos de um ano. Ela também é mãe de Santos de Umbanda. Não abriu o terreiro ainda. Mas eu já estou dando um empurrão para ela fazer isso rapidamente. E eu estou muito feliz com esse barco. E eu desejo a vocês que nunca lhe falte um punhado de farinha de mandioca para matar a fome. Uma caneca de ágata de água para matar a sede. Um coração batendo intensamente com todas as emoções. E uma telha para cobrir a cabeça de vocês. É só isso que a gente precisa. O restante a gente luta e faz acontecer. Aplausos para o meu Xangô. Aplausos para o meu Xangô.